O fogo está ficando grande e grande. É melhor chamar os bombeiros. Você e seu carro de bombeiros. A imaginação deles é maior que um quilômetro, não é? É, esse é o mundo em que temos que viver. Uma boneca, um cocardinho de índios, carros de bombeiros, cama, cadeira, montanhas, sol nascendo. Eles são todos iguais. É o que eles parecem. Boa noite, Joana. Boa noite, Joana. Tenha bons sonhos. A gente se vê amanhã. Boa noite, turma. Se você esteve andando tanto quanto eu disse, como é que aprendeu tanto sobre as crianças? Acho que foi tirando de mim as lembranças. Lembranças é o que uma criança mais quer. E nem sempre consegue. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL